Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre quem não deve consumir, quem não deve tomar o vinagre de maçã. Antes de começar esse vídeo eu convido você que está chegando aí a inscrever-se no canal, fazer parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, clica onde diz inscrever-se. É totalmente gratuito, vai aparecer um sininho, se você clicar ali você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas. Se você quiser me seguir no Instagram, é doutor.fernandolemos. Lá eu faço algumas publicações que eu não faço aqui no YouTube, que às vezes são posts, são algumas fotos, alguns vídeos curtos do meu dia a dia de cirurgias. E no Facebook é em Planeta Intestino. Compartilha esse vídeo, vamos ajudar pessoas do mundo todo, porque o teu compartilhamento tem um poder muito maior do que o meu, ok? Nós nos unindo, nós conseguimos ajudar a pessoas que nós nem imaginamos que nós estamos ajudando. Vamos lá pessoal, o vinagre de maçã é um produto maravilhoso, ainda mais se for um produto orgânico, com 4 a 6% de concentração. Você vai diluir entre 150 ml de água para uma colher de sopa, podendo começar sempre pela manhã, uma hora antes do almoço. Se você quiser aumentar, depois de 3 a 4 semanas, pode usar duas vezes ao dia, às 11 horas da manhã e às 17 horas ou às 18 horas. Se você quiser aumentar mais ainda, depois de 3 meses de uso, pode usar duas colheres de sopa para 200 a 250 ml de água, uma vez ao dia, chegando no máximo até duas vezes ao dia, mas eu não acho necessário você chegar em duas colheres de sopa. A imensa maioria, uma colher de sopa e 150 ml de água está mais do que suficiente. Quem não viu o vídeo que eu explico sobre vinagre de maçã e todos os grandes benefícios para a parte da pressão, para a parte da diabetes, para a parte de perder peso, você tem que assistir. Digita assim, vinagre de maçã, doutor Fernando Lemos. Você vai aprender muito. Um vídeo que bateu 4 milhões de visualizações rapidamente. Só que nesse vídeo especificamente, eu quero falar sobre 6 classes de pessoas, ou 6 motivos, 6 situações de pessoas que não podem consumir o vinagre de maçã. Por favor, me ajuda a compartilhar esse vídeo. Vamos fazer uma atitude altruísta de ajudar pessoas que estão consumindo água, que estão achando que é maravilhoso, e realmente ele é um produto maravilhoso, mas para certas pessoas não deve ser consumido. Vamos começar? 6 situações. A primeira delas, pessoas que têm digestão lenta. A famosa má digestão. Aquelas pessoas que me contam para mim, doutor, eu almoço e quando chega 5 da tarde, 6 da tarde, parece que eu estou com a comida parada no meu estômago ainda. Ou pessoas que têm dificuldade, às vezes, de eructar, de arrotar. Ou, o contrário, pessoas que arrotam demais, porque a digestão é muito lenta, porque esses extremos, tanto eructar de menos, eructar demais, arrotar de menos, arrotar demais, isso aí indica que você tem algum tipo de má digestão. Nestas pessoas, eu não sugiro usar o vinagre de maçã. Por quê? Porque o vinagre de maçã, ele dá uma certa lentificação no esvaziamento do estômago. Tem muitos pacientes diabéticos que têm essa gastroparesia, que é o termo técnico, o termo bonito para dizer que o estômago não se movimenta de forma adequada. Nesses pacientes, eu não sugiro utilizar. Segunda situação que eu não sugiro utilizar, em hipótese alguma, e você vai ver em redes sociais alguns médicos ou até alguns outros profissionais de outras áreas da saúde indicando, mas eles não são especialistas da parte digestiva como eu sou, pessoas que têm problema de refluxo gástrico intenso, têm úlcera gástrica ou úlcera duodenal, pessoas que têm duodenite ativa, que têm gastrite de segundo para terceiro grau, ou seja, têm uma doença gástrica ou uma doença esofágica por causa do refluxo gástrico ou uma duodenite, o duodeno é a parte logo depois que sai do estômago para a primeira porção do intestino delgado, chama-se duodeno, não deve usar. O vinagre de maçã é muito ácido, ele é o ácido acético, ele tem o pH entre 3 a 3.5. Vai piorar teus sintomas, vai piorar a tua azia, vai piorar a tua úlcera, pode ter um rompimento, um sangramento, uma hemorragia importante. Se você tiver algumas varízes de isôfago por causa de refluxo ou por causa de estilismo, pode ter sangramento. Já tem até relatos de perfuração de úlcera péptica, úlcera duodenal, por causa do uso do vinagre de maçã em grande quantidade, sem diluição. Então você que tem problema gástrico, não utilize. Terceira situação, pessoas que têm muito baixo peso, idosos que são muito caquéticos, que têm um índice de massa corporal muito baixo, pessoas desnutridas, pessoas que não conseguem ganhar peso, porque o vinagre de maçã é rico em cromo, que ele dá uma certa inapetência, ele tira o apetite. Por isso que pessoas que são obesas, pessoas que são gordinhas, o vinagre de maçã é um forte aliado para perder peso. Mas para pessoas muito magras, não deve ser utilizado. Quarta situação, pessoas que têm grandes desgastes dentários. O vinagre de maçã, ele tira do esmalte, causa uma erosão, e tira muitos minérios do esmalte do dente, piorando estes desgastes. Principalmente numa situação, eu tenho visto em redes sociais, e pacientes me perguntando, para usar o vinagre de maçã como forma de bochecho, para clarear os dentes. Não faça isso. Você está tirando o esmalte dos teus dentes. Vinagre de maçã tem que ser diluído. E já vou dar uma grande dica aqui, uma dica que eu não falei em nenhum vídeo, e poucas vezes eu ouvi alguém falar em relação a isso aqui. Quando você consumir o vinagre de maçã, se você quiser ser muito correto, depois que você consumir, faça dois gargarejos com água. Coloque água na boca, bochecha e guspa. Que é para não deixar o vinagre de maçã agir no esmalte do teu dente, e nem ficar na orofaringe na garganta. Teve um relato, agora faz uns, eu acho que umas três a quatro semanas, que eu li numa revista, uma úlcera muito grande, na parte da orofaringe, de uma pessoa que estava utilizando vinagre de maçã para clareamento dos dentes. E fazia esse bochecho e se acumulou na orofaringe e aconteceu essa tragédia aí. Então a quarta situação é o problema de pessoas que têm desgaste dentário. Então não utiliza isso aí. Quinta situação. Alguns tipos de medicamentos têm interação com o vinagre de maçã. Quais eles? Separei os principais para vocês. Quem tem problema cardíaco, insuficiência cardíaca, que usa digoxina, não utiliza, porque o vinagre de maçã já aumenta a espolia potássio. Tanto que pessoas que têm potássio elevado, se usar vinagre de maçã vai diminuir. E por espoliar potássio, a digoxina também faz isso. Então pode dar uma hipocalemia, baixar demais o potássio e te causar grandes transtornos, que às vezes tem que ir para um hospital e às vezes tem até mesmo uma UTI para corrigir, fazer um pushing de potássio para poder corrigir. Diuréticos potentes, tipo furosemida, elimina muito potássio, mas junto com o vinagre de maçã também pode causar a mesma situação. Outra classe de medicamentos, pessoas que usam remédio para diabetes, não está bem controlado, aí está dando aquelas crises de hipoglicemia. independente se você usa a glibenclamida, metformina, que é o bifágio, insulina ou outros tantos remédios para diabetes modernos. Eu citei apenas os mais comuns aqui, poderia também estar a glimepirida, a glicazida. Porque nós sabemos que vinagre de maçã ajuda a baixar a glicose. Você pode dizer, então é bom eu que tenho diabetes sim, mas você tem que ajustar junto com o teu médico, pode ser que você tome vinagre de maçã junto com os teus medicamentos e caia demais e pode dar uma severa hipoglicemia. E a hipoglicemia, se você não resolver, pode levar até o óbito. Então cuidado, pessoa que tem diabetes e vai utilizar. É bom para diabetes, só que você tem que, às vezes, ajustar, diminuir um pouquinho a dose do medicamento que você usa. Mas não faça isso sozinho, faça com o seu médico. E a sexta situação, que é uma situação muito grave, muito severa, pacientes nefropatas, pacientes que têm insuficiência renal. Para aqueles pacientes que têm a creatinina acima de 1.7, 1.8, ou pacientes que fazem hemodiálise, pessoas que têm a ureia elevada, já a ureia acima de 70, 80. Por que isso aí? O que que faz eliminar potássio do corpo? Os rins. O uso do vinagre de maçã expolia potássio. Se o teu rin não está funcionando, o que vai acontecer? Tu não vai eliminar potássio. Vai acontecer o contrário do que a relação com a digoxina e com o diurético. O teu potássio vai aumentar, vai dar uma hipercalemia. E potássio acima de 5.8, acima de 6, pode dar uma parada cardíaca em assistolia. Que é uma parada cardíaca que nem reanimação cardiorrespiratória resolve. Então, muita cautela. Vamos recapitular? Número 1. Pessoas que têm digestão muito lenta. Pessoas que têm muita acidez gástrica ou muito refluxo. Pessoas que são muito magras, que não conseguem ganhar peso. Idosos que não conseguem ganhar peso. Pessoas que têm muito desgaste nos dentes. Pessoas que utilizam pistas de digoxina, diuréticos. Alguns medicamentos para a parte da diabetes. E faltou eu citar uma coisa. Bom que eu recapitulei. Existem alguns estudos agora mostrando também que o vinagre de maçã tem alguma interação porque pode potencializar o efeito. Alguns medicamentos psicotrópicos usados para a parte do sistema nervoso central. Tipo risperidona, aloperidon e o carbolítio. Então, cuidado você também utilizar isso aqui. E pacientes que têm problemas renais, né? Nefropato que faz emojálido. Não devem utilizar vinagre de maçã. E olha uma grande dica aqui. Crianças e adolescentes não devem usar vinagre de maçã. Não tem estudos em relação a isso. Os estudos é apenas para adultos. Estou falando porque já teve essa semana que passou. Acho que uma dezena de perguntas de mães se poderiam dar para os seus filhos. Não devem dar para os seus filhos. Ok? Me ajuda a compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Se você gostou, dá um like, curta. Isso aqui é importantíssimo aqui para o nosso canal no YouTube. E no Instagram, dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos. E no Facebook, Planeta Indestino. E até o próximo vídeo.